Música Mas por que que não mudas? Todo dia aqui em casa é só lutar Baby, estás a piorar Tu não paras de falar Tu criticas tudo que eu faço E me tratas como teu palhaço Tu gostas de ir ação Meteis na palma da tua mão Tu tens uma maneira de exaltar Que eu tenho que me calar Se eu falar estragarei tudo Tu tens uma maneira de exaltar Que eu tenho que me calar Se eu falar estragarei tudo Nesta relação Quem falha sou eu Quem magoa sou eu Você está sempre perfeita Nesta relação Quem falha sou eu Quem magoa sou eu Parece que tu não erras Manias de uma maneira, tu gingas de uma maneira Que eu não tô a perceber, é, me faça entender, é Tu criticas tudo que eu faço e me tratas como teu palhaço Tu gostas de razão, me tens na palma da tua mão Tu tens uma maneira de exaltar, que eu tenho que me calar Se eu falar estragarei tudo Nesta relação, quem falha sou eu, quem magoa sou eu Você está sempre perfeita Nesta relação, quem falha sou eu, quem magoa sou eu Parece que tu não erras Nesta relação, quem falha sou eu, quem magoa sou eu Você está sempre perfeita Nesta relação, quem falha sou eu Parece que tu não erras Mozart Music, são novidades